De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 20 milhões de brasileiros deixaram de voltar aos postos de vacinação para completar o esquema vacinal contra a Covid-19. Ainda de acordo com o Ministério, o índice de pessoas já teria passado dos 80% caso não houvesse esse atraso na imunização. Já a média móvel de óbitos registra uma queda de 87% no Brasil. Por isso, o Ministério da Saúde reforça que tomar a segunda dose é fundamental para garantir a proteção contra a Covid-19.